Como vocês sabem, aqui no nosso canal, nós sempre buscamos apresentar formas e maneiras naturais de tratar alguns dos problemas de saúde mais comuns. Hoje nós vamos falar sobre intestino preso e vamos trazer as 7 frutas mais indicadas para ajudar a resolver esse problema. Se você não me conhece, o meu nome é João Migóvis, que eu sou médico e eu sou um aficionado por estilo de vida saudável. Se você já me conhece, talvez você esteja se perguntando o que houve com o meu cabelo, né? Que eu estou com um visual diferente, moderno, é uma história engraçada, uma promessa que eu fiz e que eu vou contar no final do vídeo. E aí vem aquela pergunta, né? Por que as frutas? Por que a gente vai usar as frutas para tratar o intestino preso? Porque as frutas, de modo geral, elas são muito bem toleradas e não dão efeitos colaterais. Ao contrário de medicações que são usadas para esse fim, que costumam causar efeitos que não são desejados, que são indesejáveis, como náuseas, diarreia e até mesmo dores abdominais. No caso das frutas, os efeitos colaterais até existem, mas são muito menores. Intestino preso é um problema de saúde muito comum, principalmente em crianças, mulheres e também em idosos. Isso se deve à alimentação com baixo teor de fibras. As pessoas consomem alimentos com poucas fibras. Por isso, é recomendado o consumo de frutas in natura, de maneira que todos os seus nutrientes estejam preservados. Quando eu falo in natura, é a forma que a fruta é encontrada na natureza. Não é na forma de suco, não é na forma de geleia, não é na forma de doce. É a fruta como ela é. Um dos principais motivos de intestino preso é o uso de alguns medicamentos que ressecam as fezes e acabam fazendo com que a pessoa fique com esse problema, constipada. Mesmo que você precise continuar tomando esses medicamentos, é muito importante saber as 7 frutas mais indicadas para resolver esse problema, que é muito chato. Bom, fique atento, fique atenta, porque depois de nós apresentarmos as frutas, nós vamos fazer alguns alertas, como utilizar corretamente estes alimentos e mostrar algumas situações especiais em que deve-se tomar algumas precauções. Sem mais delongas, vamos para as 7 frutas, 7 melhores frutas para assuntar o intestino preso. Primeiro, é o kiwi, que de acordo com uma revisão publicada este ano, em 2021, é a fruta com maior evidência científica para assuntar o intestino preso. Já foi provado, já foi observado, que o kiwi é muito bom para tratar a constipação. E a dose mais utilizada nesses estudos é a dose de 2 kiwis por dia. E se você quiser se aprofundar mais sobre o tema, os estudos científicos utilizados para fazer este vídeo estarão na descrição. Segunda fruta, também com bastante evidência científica, é a ameixa seca. Geralmente, ela é colocada de molho na noite anterior até o outro dia para então ser utilizada. E aí você pode tomar a água que ficou de molho e também comer a ameixa. No estudo científico, a ameixa seca foi utilizada na dose de 50 gramas duas vezes ao dia. Uma ameixa seca sem caroço costuma pesar entre 5 a 10 gramas. Então, é só fazer as contas. Se você precisa de 50 gramas, vamos pegar aí que a ameixa média tem 10 gramas. Então, você precisa comer 5 ameixas duas vezes por dia para fechar as 50 gramas. O meu avô mesmo estava com problema para ir no banheiro e eu optei por não prescrever, por não recomendar o laxante, mas sim o consumo de bastante água e de alimentos ricos em fibras, como a ameixa seca, que também contém sorbitol, uma substância com propriedades laxativas. Terceira fruta é o figo. É uma fruta muito estudada, muito recomendada pela medicina tradicional umami, que é um tipo de medicina praticada lá no Oriente. Lá, eles costumam recomendar o figo para tratar o intestino preso. E a dose sugerida é de 3 a 4 figos por dia, mas pode começar com menos, com 1 ou 2 figos para ver a reação do seu corpo. Mas olha, não pode ser aquele figo cristalizado que você come no Natal, aquela fruta seca, cheia de açúcar. Não pode. Tem que ser o figo in natura. Combinado? Quarta fruta, talvez seja a minha fruta favorita, que é a manga, uma delícia, riquíssima em antioxidantes. Como a gente vê que uma fruta é rica em antioxidantes? A gente abre a fruta e deixa ela no ar. Se ela oxida, quem oxida? Maçã oxida, banana oxida, abacate oxida. Então isso indica que ela tem menos antioxidantes. Agora, a manga, se você tira, descasca a manga e deixa do lado de fora, ela vai oxidar? Não vai oxidar. Por quê? Porque ela é rica em antioxidantes. Então, a manga. Estudaram, utilizaram 300 gramas de manga por dia para auxiliar a soltar o intestino e obtiveram excelentes resultados. Por isso, essa é a dose recomendada, que é aproximadamente a uma xícara e meia da polpa da manga fatiada. Mas também recomendamos iniciar com uma dose menor para observar a reação do organismo. Quinta fruta, que muita gente já sabe qual é, que é a pera, que além de gostosa, é muito boa para soltar o intestino. Assim como a ameixa, a pera é rica em sorbitol, que como eu falei, é uma substância com efeito laxativo. Nós sugerimos o uso de duas peras com casca, com o objetivo de desafogar. A sexta fruta é a uva passa, rica em fibras e repleta de benefícios. A dose recomendada para tratar a constipação é de 9 colheres de sopa. No entanto, isso pode ser uma dose muito alta para algumas pessoas e, mais uma vez, recomendamos iniciar com doses menores. Também é recomendado, assim como a ameixa seca, deixar de molho durante a noite e, pela manhã, tomar água e comer as uvas passas. E, como eu disse no final, eu vou fazer alguns alertas. Por último, a sétima fruta, e a que é muito comum, a mais conhecida aqui pelo pessoal, que todo mundo já ouviu falar, que o mamão é bom para soltar o intestino. E o que acontece? Por que o mamão é assim? Por que ele funciona dessa forma? Porque ele é rico em fibras, principalmente. E aí, qual é a quantidade de mamão que você deve comer? A dose recomendada é de um mamão papaya por dia, sem sementes e sem casca, ou então metade de um mamão formosa de tamanho médio. O mamão costuma ter um preço bastante acessível, então é uma opção excelente, que provavelmente vai caber dentro do seu orçamento. Agora, nós vamos fazer os alertas e recomendações super importantes, que devem ser observadas, e já já também vou falar por que o meu cabelo está assim, o Dr. João ficou maluco, pintou o cabelo, pagou promessa, aposta, o que aconteceu? Por que o cabelo dele está assim? Então vamos lá. Pessoas, por exemplo, que tenham diabetes, ou alguma outra doença crônica metabólica, não podem consumir algumas das frutas que nós mencionamos aqui. Frutas secas, por exemplo, não são as melhores opções para diabéticos, a menos que sejam utilizadas em doses pequenas. E aí vai depender do tipo e também do grau de diabetes que a pessoa tem. Outras doenças metabólicas também exigem que a pessoa siga recomendações dietéticas específicas. Algumas doenças intestinais, por exemplo, onde a pessoa não pode consumir todos os tipos de alimentos. Nesses casos, sempre é importante que a pessoa converse com o médico, converse com o nutricionista, para saber quais são as frutas mais indicadas para ela. É muito importante tomar essas precauções. Outra situação especial são as das mulheres grávidas ou que estejam amamentando, que sempre devem se consultar com o médico antes de usar qualquer uma das frutas mencionadas aqui. Outra vantagem aqui é que nós trouxemos logo sete frutas para você, te dando várias opções e deixando você escolher com cuidado sempre. Fruta é sempre bom, fruta faz muito bem. Óbvio que deve ser consumida com moderação, mas é muito importante. Então use e abuse dessa maravilha da natureza e vai fazer muito bem para a sua saúde e com certeza para a saúde do seu intestino. Além das frutas, a água também é sempre muito importante para ajudar o nosso organismo a trabalhar melhor e auxiliar você a se livrar de uma vez por todas do desagradável intestino preso. E aí, por que meu cabelo está assim? Chegou uma hora o doutor João contar. Doutor João, o senhor ficou maluco? Você ficou maluco? O que houve com o seu cabelo que está parecendo o Gabigol? Está parecendo o jogador do Flamengo? O doutor João largou a medicina e foi ser jogador? Foi ser músico? O que acontece, pessoal? Eu fiz uma promessa que tinha relação com o meu livro Código da Longevidade. E qual era a promessa? Quando mil pessoas tivessem lido o livro, eu faria o cabelo platinado. Eu não sabia que eu ia ter que fazer o cabelo platinado tão rápido assim, mas eu fico muito feliz e contente em poder estar ajudando essas pessoas com o conteúdo do livro que é extremamente relevante e fundamental para quem deseja ter uma vida feliz. Mas a missão não acabou. A missão continua. E eu quero transformar a sua vida também. Mais do que isso, mais do que querer transformar a sua vida, eu preciso transformar a sua vida, porque esse é o meu propósito da medicina e eu não vou desistir. Eu quero e preciso fazer a sua vida melhor. Se você também tem o desejo de finalmente ter uma vida plena, saudável e feliz, faz o seguinte. Aproveita que o vídeo está acabando e clica agora no primeiro link da descrição para comprar o seu livro O Código da Longevidade com os 100 principais hábitos para passar dos 100 anos. É um valor simbólico que garante a gratuidade do nosso conteúdo aqui. Então, além de se ajudar, você vai ajudar milhões de pessoas a ter mais qualidade de vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, clica agora no primeiro link da descrição e compra o seu Código da Longevidade. Um grande beijo para você e para a sua família. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.